O vento sacode, levanta a poeira, espalha o lixo e crespa o mar. Começa a varrer a sujeira da terra, desce o fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando na orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor, Vento Norte, tradutor. Pois de ser o bendito ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Castiga a polícia azul dentro do mundo, trazendo no Norte um cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita que logo se agita o som que ele faz. Vento Norte, professor, Vento Norte, tradutor. Vento Norte, professor, Vento Norte, tradutor. Com Muitas partilhas. Vento Norte, store, Vento Norte, tradutor. Fazendo limpeza de dentro de casa Sofrando pra fora o que tem que sair Trazendo um canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor De ser o bendito e sim pra viver Nesta terra carimbe de paz e amor Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor De ser o bendito e sim pra viver Nesta terra carimbe de paz e amor Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor De ser o bendito e sim pra viver Nesta terra carimbe de paz e amor Nesta terra carimbe de paz e amor Obrigado.